A Ana Clara, o Pedro e o Enzo estudam na escola municipal Osório Germano e Silva Filho e ela foi premiada no evento Destaques do Ensino Fundamental, promovida pelo Ministério da Educação e os três alunos foram homenageados por terem notas altas na escola e a Elaine, professora gestora da escola, explica que o prêmio é resultado da junção da qualidade de ensino dos professores e da dedicação dos alunos Para a gente foi uma surpresa agradável porque é um reconhecimento do MEC pelo trabalho de toda uma equipe Nós temos uma equipe já bem estruturada aqui na escola, os professores, a maioria estão aqui há mais de 15 anos e ter a oportunidade de ir a Brasília, representar essa equipe, representar a escola de modo geral toda a comunidade e a cidade, para a gente foi motivo de muito orgulho E para os três homenageados não foi nada fácil chegar nas notas altas Eles estudam muito para isso e sempre pedem ajuda para os professores Ou até mesmo em casa quando estão com alguma dúvida Ah, prestando atenção na aula, se esforçando, tendo dúvidas, perguntando para os professores E fazendo sessões de direitinho Normalmente eu tenho que estudar bastante em casa, lendo no mínimo umas sete vezes para as provas E também prestando atenção e anotando as coisas de vez em quando Quando eu acho que eu vou ter dificuldade para gravar A minha avó, ela pega a matéria e ela escreve, tipo, contas, problemas e daí eu resolvo Daí ela corrige se está certo e se está errado eu corrijo A Ana Clara e o Enzo receberam a premiação do ministro do Estado da Educação Abraham Ventralbi, lá em Brasília O Pedro não foi porque estava doente Mas além da homenagem, o grupo participou de um tour guiado Para conhecer pontos turísticos da cidade e aprender sobre a história de Brasília O objetivo é reconhecer as escolas do ensino fundamental Que se destacaram no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica E aqui a Escola Osório recebeu nota 9 nesse quesito Ah, muito legal porque ter escolhido a nossa escola e ter escolhido eu Eu gostei porque a gente conheceu lá e eu nunca tinha ido para lá Daí a gente foi, visitou, bem legal A gente visitou o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada A gente também viu uma nega rincha, a gente fez um tour por Brasília Eu gostei muito porque eu aprendi mais sobre Brasília O IDEB de Indaiatuba é destaque entre as cidades com mais de 200 mil habitantes O município é o primeiro no estado de São Paulo E o segundo do Brasil com o melhor IDEB 2017 Então, o Pedro deixa uma dica para todos os alunos Que também querem alcançar as notas altas E quem sabe se destacarem assim no futuro Ah, para prestar atenção na aula, né, bem Para poder gravar o que a professora explica E quando tiver dúvida, perguntar para ela Para explicar melhor, se não entendeu Tchau, tchau Obrigado.